Vamos cantar, vamos dançar, vamos tocar em frente Ando devagar, porque já tive prece Levo esse sorriso, porque já chorei de novo Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Vou lá nascer Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho goiadeiro Levando a goiada Eu vou tocando os livros Pela longa estrada Estrada eu vou Estrada eu sou 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 Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Ei! Aí! Almir Sato e Renato Teixeira Precisa mais? Precisa não, né?